Música Deixo alegria e levo um sorriso, por causa que eu sou muito extrovertida E por causa que aconteceu um negócio comigo, que eu saí correndo com a minha amiga Que a gente estava brincando de corrida e eu caí num monte de barro de água E eu me sujei inteira Eu tive que voltar pra casa pra tomar banho, por causa de tirar a água feia de esgoto Todo mundo começou a rir Música 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 Música